Bom, nesse vídeo aqui eu vou ensinar como que a gente vai criar uma campanha para um curso de tráfego, tá? Que no caso aqui é o meu, eu vou dar um exemplo do meu curso, mas você pode escolher qualquer outro curso aí, se afiliar ou se afiliar no meu curso também lá na Hotmart tem. O importante é ter todas as métricas aí, uma parte de vendas boa, ser um curso que entrega e por aí vai. Beleza? Então a gente vai fazer hoje aqui com o meu curso e vamos fazer rede de pesquisa. Então, bora para a campanha, criar uma nova campanha, vendas. Isso aqui vai ser bem objetivo, tá? Não vou ficar passando por cada coisa, explicando, vai ser bem diretão mesmo, porque nas outras aulas eu já explico bastante. Rede de pesquisa. Aqui eu posso colocar visitas ao site, tá? Vou colocar aqui o nome do curso. E aqui eu vou colocar que é rede de pesquisa, porque depois eu vou criar uma outra na rede de display. Valor eu vou colocar 60 por dia para começar. Coloca o valor que você quer. CPC, eu vim aqui já, aqui ó, ferramentas, planejador de palavras-chave, eu já vim aqui e já procurei aqui, ó, curso de tráfego pago. Aí eu já separei também algumas palavras-chave que eu encontrei aqui, que faz sentido. E já achei algumas para negativar também. Uma outra coisa que eu fiz, ó, foi procurar no Google, ó, curso de tráfego pago. Aí ele já aparece algumas coisas que são as mais buscadas, ó. Eu vou colocar no abanômino, né, para ele não pegar histórico, ó. Ó, curso de tráfego pago, aí o que eu quero excluir? Eu já escolhi aqui, gratuito, presencial, não quero. Eu só quero gente que quer comprar. Pedro e Sobral, eu não mexi, mas não adicionei também. Google Ads deixei, Facebook Ads deixei. Inclusive aqui acho que eu não coloquei. Vou colocar aqui já, ó, curso. Dei tráfego pago, Google Ads. Depois eu vou postar o resultado dessa campanha também nas próximas aulas, tá? E como eu monitoro, o que eu vou olhar, analisar e tudo mais. Ó, curso de tráfego pago, Instagram. Acho que isso aqui já tem. Deixa eu ver se tem. Não, não tem. Então é isso. Você até pega algumas palavras aqui, ó, Hotmart, acho que tem. Curso de tráfego pago online. Vamos ver se tem. O segredo de uma campanha boa é saber analisar as palavras-chave e otimizar a campanha. Curso de tráfego pago online não tem. Tá. Vou colocar também. Curso de tráfego pago Hotmart. Acho que eu não coloquei também. Então eu pego sempre aqui da sugestão do Google mesmo, que é realmente o que as galeras estão buscando. E pego também, pronto, as palavras-chave. E pego aqui também no planejador, ele me dá algumas. E já também já dá algumas para excluir, ó. Que é grátis, gratuito, download. Isso aí eu já coloquei aqui que eu quero negativar, ó. Eu tenho uma lista também de palavras-chave que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é as principais, que é para a gente negativar, tá? Então eu vou colocar aí também. Então eu vou usar essas palavras-chave. Bora para a campanha agora. Cliques. CPC máximo. Voltando para falar aqui. O CPC médio aqui está na 1 e pouco. 2, 2, 2. Aí o valor máximo aqui, 4, 5. Eu vou colocar 3 reais para começar. CPC máximo, que é uma média. E aí eu vejo quanto que está saindo o clique, tá? Se eu consigo aumentar, se eu ver que está saindo muito caro, eu aumento. Se não estiver rodando a campanha, eu vou ter que aumentar o CPC. Mas eu acho que com 3 reais já vai rodar e eu vou conseguir analisar ali. Desabilita isso aqui sempre, que é para aparecer só no Google. Pode deixar todos os países, que tem gente que acessa de outro país. O idioma eu coloco todos, porque está filtrado por palavras-chave já. Então não tem importância aparecer em todos os países que a pessoa está procurando. Então eu vou colar as palavras-chave aqui. Então eu tirei gratuito, tirei download, tirei grátis. Não coloquei na palavra-chave e ainda negativei. Eu vou negativar, mas já está anotado aqui. Dá uma conferida. Basicamente é isso. Depois a gente vai otimizando. Aí a URL final. Aqui é o meu site. Isso aqui, beleza. Título. Agora a gente vai pensar aqui, ó. Eu tenho uma ferramenta também que está disponibilizada no meu curso, que é com mais de 769 copias. Então a gente vai bolar uma cópia aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó. É esse aqui, ó. Ele tem alguns gatilhos de escassez, ó. Exclusividade. Risco baixo. Tem muita coisa interessante. A princípio, vamos voltar aqui. Título. Método ROC de tráfego, que é o... Que está aqui no principal, ó. Método ROC de tráfego, que eu vou deixar em primeiro. Vou deixar aqui, ó. Curso online de tráfego pago. Curso online de tráfego pago. Vou deixar em segundo e vou deixar em terceiro valor. Acesse hoje de 397 por 97. Ou seja, eu só quero tomar... O Google só paga se tomar clique. Então eu não quero tomar clique de curioso, tá? Eu quero que o meu clique seja de quem realmente quer comprar ou tem um nível máximo de consciência. Que no caso aqui é a pessoa que vê isso aqui, que é um curso online de tráfego pago. E que ela vai acessar hoje de 397 por 97, ela já sabe o preço. Ela já sabe que é um curso e já sabe o preço e sabe que vai ter que pagar. Então, se ela clicar é porque ela realmente tem o interesse, tá? Depois a gente pode fazer o remarketing lá no Facebook. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Método ROC de tráfego. Acesse hoje... Deixa eu ver aqui no... Se eu acho algum gatilho aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Hoje por... Acesse por... Calma aí, vamos ver aqui. Aqui, ó. Vou colocar somente hoje. Com esse cabo, somente hoje. Somente hoje por... Somente hoje de 397 por 97. Pronto. Aqui eu vou colocar alguns gatilhos. Então, aqui eu não vou fixar. Vou deixar aleatório. Aqui o primeiro... Isso aqui é terceiro, né? Não, na verdade isso aqui eu vou deixar... Método ROC de tráfego. Método ROC de tráfego pago. Pronto. Esse aqui eu vou deixar por primeiro, método ROC de tráfego pago. Esse curso online eu vou deixar solto. E vou fixar só o preço. Em segundo. Então, ó, método ROC de tráfego pago. O preço. E aí a variação aqui o Google vai decidir qual que é melhor. Então, eu vou deixar esse curso online. E vou colocar alguns gatilhos aqui que no caso... Posso colocar... Vamos gerar... Vamos ver aqui. Vou colocar aqui oferta limitada. Vamos ver aqui, ó. Essa ferramenta de cópia é muito boa. Quero fazer uma chamada para a ação aqui, ó. Manter a atenção. Chamada para a ação, ó. Compre agora, faça parte, tá? Então, aqui eu vou colocar compra agora. Faça parte. Curso 100% online. Acho que por enquanto está isso, tá? Descrição. Vou pegar aqui da própria página de vendas, tá? Vamos ver se vai caber tudo isso aqui ou não, né? Agora você pode ter acesso às principais estratégias que o gestor de tráfego precisa. Vou colocar aqui, ó. Mantenha suas campanhas. Vou colocar aqui, ó. É que isso aqui eu usei da cópia também, tá? Economize tempo e ganho velocidade. Economize tempo e ganho velocidade é... Como é que fala? É promover o ganho, né? A pessoa, ela vai ver que... Que ela vai ganhar, tipo... Ela vai ganhar em tempo e vai ganhar velocidade. Então, é... É como se fosse uma... Trabalhar um pouco da ganância da pessoa, né? Quando ela bate o olho. Vou colocar aqui curso do absoluto zero, ó. Esse treinamento é para você, é tudo do absoluto zero. Vamos ver aqui. Não cabe. Vou colocar aqui, ó. Prenda. Na prática, como gerar lucro com o tráfego pago. Esse treinamento é para você. É, tráfego pago. Deixa aqui. Aprenda na prática, como gerar lucro com o tráfego pago. Tudo do absoluto zero. Não pode ter ponto de interrogação. Aqui também não pode ter ponto. Beleza. Aqui está tranquilo. Como o curso é meu, a comissão é 100% minha. Aqui a parte do anúncio... É... Por enquanto acabou, tá? Na verdade, eu vou usar algumas palavras-chave... É... Na descrição. Tá? Eu vou pegar aqui. Curso de tráfego pago. Vamos ver aqui. Quanto mais palavras-chave... Curso online, tráfego pago. Colocar curso de tráfego pago só. Bom, basicamente é isso. Aqui, ó. Eu vou colocar assim. Eu comprei agora. Ao invés de colocar a faça-parte, eu vou colocar Facebook Ads. Eu não sei se vai aprovar. Por causa da palavra Facebook e da palavra Google. Mas vamos ver. Facebook Ads e Google Ads. Beleza. Aqui também. Se eu fosse afiliado... Ou se você é afiliado, tem que colocar aqui o link do seu modelo de acompanhamento. Eu já ensinei como é que faz isso. Tá? Então... Não esqueça aí disso. Concluir. O site link eu não vou colocar por enquanto. Eu vou colocar só algumas frases de destaque. Algumas que eu tenho até salvo aqui. Que eu achei bem interessante. São alguns gatilhos também, tá? Garantia de sete dias. Parcelinha até doze vezes. Dois bônus. Que tem mesmo, tá? Não é a KickBait. Tem dois bônus lá exclusivos. Hoje. Vou pegar aqui mais um... Até acesso imediato, ó. Beleza. Salva. Basicamente, a campanha tá pronta. Só vou colocar a palavra negativa. Eu tenho aqui. Depois aí eu vou deixar também no... Na descrição do vídeo. Que são login, ó. Críticas. Hackeado. Vale a pena. Deixa eu ver se tem reclama aqui. Não, não tem. Tá. Presencial, ó. Baixar, crack. Então, essas pessoas aqui não estão procurando comprar um curso. Pode ser que ela compra, pode, mas a gente não quer. A gente quer quem nem conhece isso daqui, ó. Login. Acessar. Então, vamos deletar tudo isso. Deixa eu ver aqui se eu... Se eu anotei alguma outra. É, tá tudo aqui, então. Deixa eu ver. Gratuito. Gratuito. Tem. Ah, vou copiar, então. Pra mencionar a palavra chave negativa, eu vou voltar aqui na campanha. Essa aqui era um rascunho que eu tinha feito, eu vou deletar. Então, eu vou entrar aqui na campanha. Palavras chaves. Palavras chaves negativas. E vou adicionar todas elas aqui, tá? Basicamente, o meu anúncio tá pronto. Depois eu posso adicionar site links e tal, mas por enquanto eu vou largar, rodar assim e vou ver como que vai ser. E aí também, nas próximas aulas, nos próximos vídeos, eu vou estar ensinando como que... Como otimizar essa campanha. Como que tá sendo o resultado dela. Se tá dando ROI, se não tá. Como que tá sendo o resultado. O que olhar, o que melhorar e o que não... O que deve se fazer numa campanha, beleza? Então, deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal. E até a próxima aula. E aí E aí Obrigado.